Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, olha só, aula número 109, aula de linguagem. E o nome da nossa aula de hoje é Onomatopeia, uma palavrinha que a gente já viu nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre histórias em quadrinhos, né? Então, um nome bem grande, né? O Proiane, que nome grande é esse? Mas vocês vão ver como é divertido estudar as Onomatopeias, né? E como elas estão presentes em diversos gêneros textuais que vocês estão aí, que vocês utilizam, né? Então, quem gosta de assistir desenho animado, quem gosta de ler história em quadrinhos, né? Joguinhos, hoje em dia, tem muitas Onomatopeias também, então, vocês vão ver como elas estão aí presentes e como é fácil. É só uma palavra grande, mas vocês vão ver como elas estão aí à nossa volta, tá bom? Então, vamos lá. Então, para lembrar, né, o que é uma Onomatopeia, a Pro colocou aqui a imagem, ó, de algumas Onomatopeias, né? Então, aqui vocês já lembram, conseguem se lembrar o que são, né? Vocês já viram em algum desenho, em alguma historinha? Tenho certeza que sim, né? Então, aqui, ó, zague, aí tem uma interrogação, exclamação, né? Aqui, uma Onomatopeia de raio, né? Tem um boom, será que está querendo representar esse boom? Tem um pop, né? Então, vamos lá? As Onomatopeias, elas indicam o som da fala, né? A Onomatopeia é uma representação de um som ambiente, né? De algum ruído que aconteceu ali. Então, quando a Pro falou aqui o boom, né? Está representando o som de algo explodindo no ambiente, né? Esse pop pode ser uma bola, né? Uma bola de soprar, uma bola de chiclete explodindo, né? O raio, qual é o som que o raio produz, né? Então, as Onomatopeias servem para isso, né? É para indicar, para mostrar para o leitor, né? Aquele som, como se, como se, para o leitor se sentir dentro daquela, daquele, daquela história, né? E também tem os sons de animais, né? O som que os animais reproduzem, né? Então, a gente viu na, naquela historinha da Turma da Mônica, que Bidu chegou, né? Fazendo um barulhinho, uau, uau. Então, a Onomatopeia também representa o som, além dos sons da natureza, som ambiente, né? O som de algo, de algum ruído que está acontecendo também, os sons que os animais produzem. Tá joia? Então, a Pro trouxe aqui alguns modelos de Onomatopeias para a gente relembrar. Então, tem esse aqui, o Boeing, né? E aí a gente vê muito em histórias, em quadrinhos de super-heróis, né? Em que eles fazem esses ruídos. Olha só, esse aqui, esse Mac. É o quê? Um beijo, né? E a gente vê aqui as corações e já dá essa dica, né? Que é algo fofinho. Esse aqui, ó. Olha só, a Pro não vai falar ainda, não. Então, você consegue imaginar qual é o som que está sendo produzido aqui por essa Onomatopeia? Ó, crack! É como se tivesse alguma coisa quebrando, né? Ali no ambiente. Vamos ver outra. Ó, vrum! É o som de quê? Ó, o próprio desenho dá a ideia, né? Do que está acontecendo, ó. É como se estivesse passando um carro bem rápido, né? Um carro bem veloz, uma moto, algo bem veloz correndo ali, né? Então, vrum! Vrum, né? Vamos ver outro. Esse aqui, ó. Só pelo desenho a gente já consegue ter uma ideia. Ó, parece com uma tinta, né? Algo caindo assim. E qual é o som? Ó, splash! É como se estivesse caindo uma bola, né? Algo com a tinta, né? Caindo do chão ou batendo na parede, né? E aí faz esse som de splash, né? E esse aqui, qual será? O som que está sendo produzido aí, o ruído que está sendo produzido por essa Onomatopeia, ó. Kabum! Como se fosse algo estourando, um raio estourando, né? Kabum! Já viram? Essa, essa, em algum lugar. E esse aqui, ó. É... Como se estivesse com nojo de alguma coisa, né? Ah! Alguma situação assim que você não estivesse gostando naquele momento. E aí coloca o verde, né? Que o verde remete sempre a algo que seja meio nojentinho, né? E esse? Ó! Pof! Como se estivesse alguma coisa explodindo, caindo, né? Pof! Vamos ver outras. E esse aqui? Ding! Ó! Como se estivesse uma sirene tocando, né? Uma buzina tocando. Ding! Dong! E esse? Ó! Como se fosse uma escola também. Vai sendo também, dá a impressão que está explodindo, né? O bum! E esse? Ó! Ops! É como se tivesse acontecido algo sem querer, né? Sem a intenção. Esse aqui, kabum! Ó! Diferente do outro, ó! Como esse aqui tá, ó! acabou, então percebam que não necessariamente vai ter o mesmo desenho, a mesma cor esse aqui alguns, a maioria deles a gente vê que são escritas em inglês mas é uma escrita meio que universal que a gente consegue perceber em vários contextos, então aqui yes, yes e esse goop, como se fosse assim como se fosse também algo assim de surpresa como se algo inesperado tivesse acontecido com o personagem, esse aqui vocês sabem, a gente já viu na aula anterior sobre as histórias em quadrinho eu trouxe a do Snoop que estava dormindo ó o Z, que indica ó o Z de sono alguém está dormindo, está roncando e aí a Pró trouxe algumas histórias em quadrinhos que é pra gente ver o contexto em que essas histórias estão essas onomatopeias aparecem tá joia? então a Pró trouxe aqui uma tirinha da turma da Mônica e que aparecem outros personagens também de outra história olha só nós somos as meninas superpoderosas não nós que somos ó as meninas superpoderosas falando aí a irmãzinha aqui de Cebolinha ó eu sou superpoderosa e fofa ó ó ó ó é como se fosse assim uma surpresa, né emocionada carinho que elas fosse quando a gente vê uma coisa fofa a gente faz ó que fofo, né e elas fizeram isso quando viram a irmãzinha de Cebolinha dizendo, né que ela é superpoderosa e fofa, né vejam os balões ó da conversa das personagens, né percebam que o autor, né pra ele mostrar pra gente que elas estavam assim meio que disputando quem era mais poderosa que as outras ele coloca esses tracinhos aqui, ó que é pra indicar como se estivesse tendo um conflito entre elas, né eu sou superpoderosa? não eu que sou né e aí no final olha só ele coloca esses tracinhos aqui, ó de espanto, né nas personagens como se ela tivesse como assim? né pra entender o que ela tá querendo dizer e aí por fim termina também com esses tracinhos, ó pra indicar que todas todas, né elas tiveram essa surpresa de fazer né esse som de ó né não chega a ser uma palavra mas é realmente realmente né é no caso a onomatopeia representando o sentimento delas naquele momento tá bom? a própria trouxe outra aqui que é a história de Magali olha só lembrando a tirinha ó o nome da personagem o nome do autor né e aí a nossa querida Magali olha só e aí ó espantada, né com tanta comida deliciosa na mesa aquela que mais ela gosta né tanta coisa gostosa suco, gelatina bolo, pão cupcake e aí olha só plim aparece ó a anjinha Magali plim né do outro lado aparece ó hum a a a Magali que não é tão legal assim não é tão anjinha assim ó puff então de um lado fez plim do outro fez puff né e aí ela ficou pensando e agora olha só as três tanto a anjinha quanto a do mal né as três foram fazer o que? comer né então viram a onomatopé aqui na história de Magali ó o plim pra aparecer né a anjinha e o puff pra aparecer a Magali ó que apronta né vira o plim ó deixa eu circular aqui pra vocês verem pegar a canetinha o plim e o puff certo? é como se tivesse explodido assim ó aparecido plim puff vamos lá trouxe outro hein pra gente ver eu quero ver o que vocês vão entender aqui dessa 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 tirinha então aqui ó é a tirinha do cebolinha e ainda tem ó a pista né do cabelinho de cebolinha olha só eles estão chegando aonde? no cabeleleiro e aí tem aqui ó a promoção a placa né loucura de promoção confira e os dois ó uau promoção animados né pra ir pra promoção quem aí não gosta de promoção? e aí na próxima no próximo quadrinho da tirinha olha só tique 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 o que será que tá acontecendo? ó só por esse onomatopeia aqui esse tique tique vocês acham que tá acontecendo o que lá com eles dois? ó o som tique 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 dá a ideia de que ó o cabeleleiro tá fazendo o que? cortando o cabelo deles dois e aí será que vão sair de lá? com carecas Mônica sem as três franginhas dela ou Cebolinha sem os cinco tracinhos dele aí o que será que vai acontecer com eles? vamos ver? e será que aconteceu? iiih o cabeleleiro fez o que? o que aconteceu com eles dois? quero ver quem vai acertar aí foi que o cabeleleiro aprontou com Mônica e Cebolinha trocou o cabelo dos dois colocou o cabelo de cebolinha em Mônica o penteado botou o penteado dos dois ficou diferente curtiram? vocês conseguiram entender que era a tesoura que estava fazendo esse som aqui ele usou a onomatopeia do som da tesoura a Pró trouxe outro para vocês verem na prática a onomatopeia esse aqui no caso é a de cascão e aí ele coloca também todos os risquinhos para dizer que está sujo porque a bochechinha de cascão como é é toda sujinha e ele coloca essa pista aqui no nome do cascão então na primeira tirinha cascão brincando de pneu de empurrar pneu quem já brincou disso bem legal e aí na segunda tirinha a onomatopeia que aparece o que aconteceu quando aparece esse som quer dizer o que aqui vamos ver na última aparece um guarda de trânsito e aí cascão pergunta cinto de segurança o que aconteceu nesse segundo aqui o guarda de trânsito ele apitou para cascão parar então ele fez que é para cascão parar de brincar com o pneu e aí cascão pergunta cinto de segurança ou seja o que foi que o guarda pediu de cascão o cinto de segurança porque ele estava brincando de pneu no trânsito e aí a gente vê que a onomatopeia é do som do apito tá bom se fosse uma blusinha vocês acham que seria qual som qual era a onomatopeia que estaria ali seria o PRI seria como BIBI né ou FOM FOM jóia a PRO trouxe aqui um jogo para a gente tentar retomar os elementos da história em quadrinho das tirinhas tá certo e a gente vai jogar e no final a gente volta para a gente continuar a discutir tá bom vou interromper para compartilhar o jogo com vocês vamos jogar o nome do jogo e a história em quadrinhos certo deixa eu só aparecer aí para vocês então lembrando que a história em quadrinhos a gente viu nas aulas anteriores que na capa da história aparece o nome da história o nome dos personagens de quem é que vai ser aquela história o nome do autor e a gente vê a história em quadrinhos ela é diferente de um livro comum de um texto comum certo então esse jogo daqui agora ele vai relembrar aqueles elementos que nós vimos nas aulas anteriores e também das onomatopeias vamos lá então olha só as falas das personagens nas histórias em quadrinhos são sempre apresentadas em balões e varia conforme a mensagem será que é verdade é falso ou verdade vamos ver olha só Mônica sai já do banheiro estamos atrasadas na aula por sua causa você tem cinco minutos para ficar pronta ai calma Magali já estou saindo vocês lembram daquela aula que a gente viu os balões que a gente viu que cada balão tem seu formato diferente aqui as duas estão conversando e lá no fundo a gente vê o que quando Mônica fala ai é uma onomatopeia e geralmente a gente viu que as onomatopeias elas estão fora de balão de fala elas aparecem às vezes assim ou soltas sem estar no balão então vamos ver se é verdade que as falas dos personagens são apresentadas em balões e variam conforme a mensagem vocês acham que é A falso ou B verdade B verdade então o balão varia de acordo com o que eles estão falando certo vamos ver aqui agora qual é o balão que indica grito é o A é a letra B ou é o balão C qual deles indica que o personagem está gritando e aí ó no balão A o personagem está fazendo o que ó pensando no balão B o personagem está fazendo o que falando né normalmente e no C ele está gritando gritando ó a pronome marcou vou marcar sei vamos para o próximo de acordo com a capa da história em quadrinhos qual é o tema abordado o que é que vocês acham vou ler as opções ó tem aqui acho que é cebolinha né num cavalo com espada olha só na letra A está falando sobre a história do Brasil na letra B alimentação saudável ou na letra C higiene bucal né está falando de alimentos aqui está falando de escova de dente creme dental não né está falando da história do Brasil então vejam a importância da gente analisar a capa do que a gente está lendo né observar as características dos personagens as roupas onde é que eles estão né são coisas importantes para a gente fazer ao ler uma história em quadrinhos opa não marcou a resposta história do Brasil vamos lá as letras na história na história nas histórias em quadrinhos podem mudar de tamanho cor e tipo o que é que vocês acham olha só as letras podem mudar de tamanho cor e tipo verdade ou falso verdade e a gente viu até que as onomatopeias elas mudam né então ó quantos quadrinhos tem essa história essa tirinha perdão quantos quadrinhos tem essa tirinha vamos contar ó um dois três tem três quadrinhos vamos ver aqui vamos ler com a pró ó hum hum o que será ó ahá olha a bocão nossa você achou o dente que eu perdi mês passado vocês lembram que a pró falou com vocês né que a direção que nós lemos o texto sempre da esquerda pra direita né e a gente faz isso aqui ó o primeiro balão que a gente lê é o de maluquinho né e aí depois a gente lê o de bocão tá certo ó e aqui ele tem duas onomatopeias ó essa de hum hum né como se ele tivesse ó com alguma coisa na boca né hum hum e depois ahá né como se fosse uma surpresa né então vamos ver a resposta tem quantos quantos quadrinhos mesmo um dois três então na letra A ó quatro na letra B dois ou na letra C três quadrinhos letra A B ou C letra C vou marcar isso quantos personagens aparecem na tirinha na tirinha da história em quadrinho vamos ver ó aparece o Cebolinha e o Cascão então aparecem quantos dois personagens vamos ler a história vamos lá ó amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa olha só que legal né lembra que a Pró falou que às vezes vai aparecer na história em quadrinho né um texto que não está em balões e quando acontece isso é porque quem está falando esse texto é o narrador né tem alguém contando essa história e aí não é nem Cascão e nem Cebolinha que estão falando isso aqui é o narrador que está dizendo isso certo e aí eles estão dando um tchau ó então vamos ver a resposta dos personagens na letra A duas personagens na letra B quatro personagens dois né ou duas personagens jóia próximo o que podemos encontrar na capa das histórias em quadrinhos o que a gente pode encontrar letra A somente o título na letra B apenas imagens ou na letra C título autor e editora e ainda personagem né acrescentaria aqui ó A só o título B só imagens ou C título autor editora imagens letra C né aparece várias informações na capa de uma história em quadrinhos né vamos pro próximo o quadrinho da história de Bidu é composto por vamos ver qual é a história de Bidu ó Bidu em cachorro com muita honra olha só lembram da pergunta da pergunta que foi passada que eles perguntaram se a letra muda né então aqui ó tem um tipo de letra pro nome de Bidu aqui a palavra em com outro tipo de letra cachorro também com outro tipo até a cor é diferente ó e com muita honra também diferente e aqui dentro dos balões também ó tem outra outra forma né a letra tem outro jeito a assinatura do autor também que tá diferente né então vamos lá Bidu em cachorro com muita honra por favor Melissa diz que me perdoa nunca né aqui só foi um fragmento né da história de Bidu então no quadrinho da história de Bidu é composto por letra A só escrita tem só coisas escritas letra B tem só desenho ou letra C tem escrita e desenho né tem a parte escrita e o desenho A B ou C C show né tem o nome da história tem o desenho de Bidu vamos ver outra agora de Garfield ó os balões dos quadrinhos da tirinha de Garfield eles indicam o que lembra que a Pró falou isso foi na primeira pergunta eu acho né ou foi a segunda é anime-se Poc bom aqui tem uma solução melhor ó o que foi que ele fez no ursinho anime-se Poc ele desenhou o que no ursinho ó no terceiro quadrinho desenhou um sorriso um sorrisão no ursinho então o Garfield né ele é um animal o animal fala não né então toda vez que vocês forem ver na historinha de Garfield vai estar sempre com esse balão que é um balão que indica o que indica voz normal indica pensamento ou indica medo indica pensamento né esse balão aqui ó com as nuvenzinhas indica sempre o pensamento marcar aqui ó acertamos por fim ó qual dos balões a seguir pode ser usado para expressar uma fala comum né que tá alguém falando é esse aqui de nuvem ou esse aqui um balãozinho todo rechonchudinho qual é letra A ou letra B letra B que é o de fala comum certo conseguimos encerrar o jogo né e aí vocês conseguiram perceber né o uso da onomatopeia nas histórias em quadrinhos né vocês perceberam que é pra representar o som né os autores utilizam a onomatopeia pra gente se sentir dentro da história pra gente imaginar o que tá acontecendo ali o som dos objetos os ruídos né do que tá à nossa volta dos animais dos carros né o som que nós humanos nós humanos fazemos também né como como o de maluquinho né quando tá alguma coisa incomodando na boca né quando bate na porta então a gente usa esse esse artifício né essa figura de linguagem pra representar os sons os ruídos do ambiente que tá em que tá se passando a história né então conseguiram construir a história em quadrinhos de vocês né utilizem as onomatopeias isso deixa o texto né a historinha de vocês mais divertida né mais lúdica a gente fica fica mais engraçado pra ler né a gente consegue ver também nos desenhos animados tem muito quando o de super herói é o que mais aparece né o que mais tem é porque os super heróis voam né os super heróis batem quebram coisas né quebram a a parede quando eles aterrizam né então tem muitas onomatopeias nessas histórias né e aí eu gostaria que vocês observassem né quando vocês estivessem vendo lendo alguma história observem a presença da onomatopeia né se vocês puderem na escola ou em casa ter acesso a uma história em quadrinhos pra vocês observarem esses elementos que a Pró trouxe pra vocês né do formato dos balões do formato dos textos né verem como são diferentes os balões de fala balão de grito balão de pensamento né pra vocês observarem todas as questões que a gente tem falado nas aulas sobre as histórias em quadrinhos elas são é um gênero muito rico pra vocês que estão aprendendo a ler a escrever né então é muito bacana se vocês puderem né ter contato com esse tipo de texto é muito bacana então eu espero que vocês tenham curtido que vocês possam aproveitar muito aí as histórias em quadrinhos né a Pró já falou isso quando a Pró era criança a Pró amava ler histórias em quadrinhos e é um texto que faz parte da vida de toda criança né que tá aprendendo a ler a escrever porque é um texto de leitura fácil que vocês conseguem aí ler as imagens né ler as onomatopeias né então é isso crianças se divirtam aí no mundo das histórias em quadrinhos tá bom nós nos vemos na próxima aula um beijão e até mais tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto